Há vários tipos de cânceres, dependendo do tecido afetado. E o primeiro tipo é o carcinoma, ou cânceres que se desenvolvem do ectoderma ou do endoderma. Entre esses, se incluem os cânceres de pele ou melanomas, por exemplo, assim como os cânceres do trato gastrointestinal, como o câncer coloretal, etc. Temos os sarcomas, que se desenvolvem no mesoderma, e entre eles se inclui o câncer ósseo. Além desses, tem os cânceres de células hematopoieticas, que incluem as leucemias, linfomas, mielomas, etc.